Expectativa agora para a ida do presidente norte-americano Joe Biden a Israel. A chegada dele ao país está prevista para amanhã para reforçar o apoio norte-americano já confirmado, repetido inúmeras vezes por Biden nos Estados Unidos, pelo secretário de Estado, pelo secretário de Defesa, que já foram a Israel também. Nas últimas horas, minha gente, vários bombardeios destruíram alvos do Hamas e do Hezbollah. O resumo das últimas horas do 11º dia de guerra e a projeção das próximas horas agora na voz de Paulo Edson Fiore. Vídeos divulgados pelas forças israelenses mostram diversos ataques aéreos bem-sucedidos nas últimas horas. Em uma das ações, mísseis acertaram alvos do Hezbollah no Líbano, em resposta a disparos na fronteira no domingo, que segundo Israel teriam sido ordenados pelo Irã. Quatro terroristas também foram mortos ao cruzar a zona de segurança entre os dois países para promover um atentado com explosivos. Em outro bombardeio, um chefe militar do Hamas foi morto em Gaza e um banco utilizado para financiar os ataques destruído. Israel também divulgou imagens da ação que matou Osama Almazeni, um dos líderes do grupo e que seria o responsável por negociar a situação dos prisioneiros mantidos pelos terroristas. Nesta segunda-feira, o Hamas publicou um vídeo que mostra uma dessas reféns. Segundo a imprensa local, trata-se de Mia Ischen, de 21 anos, que tem cidadanias francesa e israelense. A jovem aparece com um braço engessado e afirma estar sob cuidados após uma cirurgia. No vídeo direcionado à família, ela faz um apelo. Por favor, me tirem daqui assim que possível. O governo israelense diz que 199 pessoas estão em poder do Hamas que falem até 250 reféns na faixa de Gaza. A situação dos prisioneiros será um dos temas que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deve discutir na visita de amanhã a Israel. O anúncio foi feito nesta segunda-feira pelo secretário de Estado americano, Antony Blinken, após uma reunião de cerca de oito horas com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu. Segundo Blinken, Biden vai reafirmar a solidariedade dos Estados Unidos com Israel e o compromisso inabalável com a segurança do país. Em pronunciamento antes da confirmação da viagem, um porta-voz das forças israelenses já havia dito que uma visita do presidente dos Estados Unidos teria uma importância estratégica para todo o Oriente Médio. O chefe da diplomacia americana destacou ainda que o presidente americano pretende ouvir o que o aliado necessita para defender seu povo enquanto o governo vai trabalhar com o Congresso para satisfazer essas necessidades. Blinken acrescentou que os dois lados discutem a possibilidade de criar áreas para ajudar a manter os civis fora de perigo. Um momento de tensão marcou a segunda passagem de Blinken por Tel Aviv. Durante a reunião com Netanyahu, os dois tiveram de se abrigar em um bunker por cinco minutos depois de sirenes de ataque aéreo. Após o alerta, o encontro precisou ser transferido para o centro de comando das forças de defesa de Israel.